Oi, oi! Tamo aqui no BT Casal com a Camila Garofo. Tudo bem, Camila? Tudo bem, e você, Karen? Também, tudo jóia. E aí, Camila, conta pra gente, há quanto tempo você joga beat tênis? Eu jogo beat tênis há um ano e meio. Tá, você tem treinado onde? Eu treino na Arena SP e no Delta Tênis. Ficam ali na Casa Verde e na Barra Funda. Tá, na Arena SP você faz aula com quem? Eu faço aula com o Alex. Com o Alex. Boa, e no outro lugar? Com o Ícaro. Tá, e você tá treinando bastante? Como é que tá a sua rotina de treinos? Tô treinando bastante, eu treino três vezes na semana e o restante eu jogo, né? Aquele jogo que a gente gosta disso e em seu treino também. E tenho jogado bastante torneio, Karen. Bacana, bacana. E você veio do tênis ou é seu primeiro esporte de raquete? É meu primeiro esporte de raquete. Joguei tênis muito pouquinho, mas o beat ganhou meu coração. Eu comecei a fazer tênis e beat junto e aí parei porque eu gostei muito do beat. Ótimo. E você fez vôlei antes? Que todo mundo fala que vôlei ajuda. Sim, sim. Eu fiz vôlei quando era mais nova, joguei um tempo de vôlei. Aí acabei machucando e parei com o vôlei. Aí voltei de vez mesmo agora pro beat tênis. Bacana, tá? Viciada, você tá jogando na categoria C, né? Na C, eu joguei na C e joguei na B também já. Vamos testando, né? A ideia é subir logo ou não? A ideia é subir logo. Tô sabendo que você vai fazer parceria aí com uma colega nossa. Vou, Fernanda! Vamos, Fernanda! Vamos! A gente vai roubar parceira, pô! É assim, né? É assim. Que bobeou dançou. Bom, a desejo de sucesso pra você. Pra nós, pra nós. Que a gente possa jogar juntas, contra e juntas. Com certeza, com certeza. Prazer, viu? Um beijão. Beijo.